Estamos quase morrendo Morrendo Ah velho, eu fico emocionado com essa possibilidade de morte É sempre emocionante nas Comic Cons Sabe, de chegar domingo e eu provavelmente não voltar pra casa Sensacional Beijo mãe É, a gente acabou de jantar E o tempo de vir de carro pra cá você deu uma cochiladinha Eu caí É impressionante que isso, mas funciona essa cochiladinha Porque você deu uma melhorada Você deu uma melhorada E eu tô extremamente exalto Gente, seguinte Essa é a segunda parte do vídeo Tu pode ver a primeira no canal do Pelota Onde tem a entrega Achados e pedidos Foi lindo Tivemos um patrocinador na nossa cobertura E fizemos várias gincanas Tem o Rafinha Que foi o cara que conseguiu todos os desenhos O Rafinha, ele foi o cara épico dentro dessas gincanas Ele conseguiu o Lico de Caipento do Chico Do Chico Do Deodato e do Jefferson Costa Só nome top Só nome top Como é pra uma iniciativa de caridade Que a gente vai leiloar e depois E ele fez mais pela iniciativa do que pelo prêmio Isso eu achei fantástico E ele ganhou Da Achados e Pedidos Um exclusivo Da CXP Ele ganhou o look Aquele look com a roupa preta E ganhou também um Funko Especial da Hot Top Que é uma loja americana de figury Obrigado Achados e Pedidos Foi demais Pedro, tu é um queridão Foi Velho Puta parceiro Aqui embaixo tá o link da Achados e Pedidos Segue Segue lá Se tu gosta desses vídeos Curte a gente cobrindo Apoia o patrocinador Apoia o patrocinador E só pra lembrar No primeiro trimestre de 2020 Temos o segundo encontro Achados e Pedidos Isso Com organização de Achados e Pedidos Pelota, tô com fome E dois quadrinhos E agora tem outra boa notícia Olha, mais uma Mais uma Se tu Tá inscrito nesse canal Tu vai ter vídeos Animais Durante essa semana Galera Vocês vão ter noção Que eu consegui produzir De conteúdo na Comic Con Nossa, é verdade Foi incrível Você ficou pra lá e pra cá Toda hora Ah, eu Eu deixei meu lado fã de lado Até porque nessa Comic Con Eu trabalhei, né Eu ministrei o painel Do Frank Whiteley Sim Lá Para a CCXP Sim O painel do Social Comics Então eu perdi Entre aspas, né Eu não tive tanto tempo Pra fazer meu lado de fã E a cobertura É verdade Então eu pensei Cara, vou focar na cobertura O Vini é muito criativo Pra criar esse tipo de pauta E produzir esse tipo de conteúdo Do Neil Adams também A entrevista com o Neil Adams É inacreditável Vocês vão rir Vocês vão se impressionar Com o cara O cara é foda Eu conheci ele hoje Eu tive a oportunidade Foi, assim Eu fiquei o dia inteiro Lá no palco Lá do Artichel E fazendo essas coisas Teve até um pedido De casamento Ah, sim Foi muito legal Foi, nossa Eu fiquei emocionado Hoje foi uma emoção boa É Assim, vale frisar Só uma geral Dessa Comic Con Vini Que foi uma Comic Con Maravilha Eu acho que foi Que eu mais gostei, cara Foi a melhor Comic Con Porque a gente mais trabalhou Talvez a mais cansativa Velho A gente cresceu muito, cara Impressionante Tanto eu quanto o Suisse Távamos conseguindo Alcançar coisas esse ano Agora a gente tá Um pouco Na parte de produção Enfim Você foi pros auditórios Eu fui no palco Pelota tava no palco No meio do Arts L Animando a galera As portas estão sendo abertas E eu acho que é por uma Talvez Só falando porque A gente é muito amigo Só que você mora em Porto Alegre Eu não moro em Porto Alegre A gente mora em São Paulo Pelo amor de Deus O povo todo junto Que eu moro em Porto Alegre Mas a gente é um amigo assim Mas fica a distância A gente torce muito Pro crescimento do outro E ontem a gente até Teve uma conversa importante No qual a gente Ficou muito feliz Falando Cara, olha que legal A gente rala pra caramba Cara Rala pra caramba Lembrando que você Tem seus trabalhos Você soltou um vídeo Fantástico Falando dos seus trabalhos Ah, valeu Do que o quadrinho Revolucionou a sua vida E o canal E eu fiquei muito feliz Com esse vídeo Foi incrível É muito motivador E isso é o resultado Olha aquele vídeo Pega aquele vídeo E condensa Nessa CCXP É Foi o ápice assim Foi o ápice Acho que da minha Carreira Sim E eu só pra resumir Cara Eu não sou um amigo só Mas eu sou um fã E cara Como eu tenho orgulho Disso velho Esse cara aqui A gente tá no canal dele E eu vou falar Tenho orgulho desse cara aqui Tipo Saiu de uma área E pegou uma paixão E começou a fazer algo Muito pessoal E introvertido E hoje em dia O crescimento dele É legítimo E esse cara é de verdade Você conhece ele Ele é um cara de verdade Então Eu tô falando assim Tô abrindo o coração aqui Eu como fã seu E falando coisas que Cara Eu ouvi lá as pessoas Cadê o Vini Pô o Vini é da hora O Vini não sei o que Ah o Vini bacana Então eu falo Acho que em nome dos fãs Vini assim De verdade Pô parabéns pelo seu trabalho De verdade De coração Porque Essa CXP Legitimou Todo aquele discurso As nossas inseguranças Ai será que vai dar certo Será que não vai dar certo Ano passado Sabe Coisas que acontecem Pessoas falam por trás Mas a gente continua Não precisa ter feito isso Ok Dá um abraço aqui A gente vai ficar Aí a gente vai aparecer A gente já fala que a gente é um casal Agora vamos É foda Eu falo muito de coração aberto Vini Você é um grande amigo Grande amigo E fã Tanto que Você Olha que interessante Reparem Reparem Todos os dias Ele vai lá e dá umas indicações No dia seguinte eu apareço Com as indicações também Em vídeo Eu sigo Ao vivo aqui A gente falando Eu já vou aqui A gente vai fazendo Então cara De coração Assim eu falo Por mim Eu acho que eu falo Por uma legião de fãs Que gostam do seu trabalho Parabéns por tudo isso Ah e o Pelota Cada vez com mais contato 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 Quando a gente tá lá O que que tu faz? Tu vai lá Chega a me arrepiar Tu me puxa O cara ali O cara da Jovem Paul O cara é famosão Esse aqui é o meu amigo Vini Dois quadrinhos A gente encontrou o Jovem Nerd A primeira coisa que o Pelota fez Foi E aí cara Esse aqui é o meu amigo Ele tem um canal de quadrinhos Ah meu Do caralho Obrigado E o Jovem Nerd falou Eu tô ligado E eu tenho uma teoria aí Não vou falar do livro Alguém plagioou o Vini aí Fez a mesma cobertura De Instagram Que você fez desde o primeiro dia Só que fez um Igual Cara o mesmo letrinho Dois dias depois Dois dias depois Com o mesmo tipo de letrinho O Vini Que é a cobertura do Instagram Sigam esse maluco Tem muito conteúdo Eu tava pegando as pessoas Pedindo pro cada artista Em 15 segundos Resumir Porque o quadrinho era legal E botar um hashtag Com a mesa Muito legal E aí o Vini Mostrou uma cobertura igual Igual no canal gigantesco Eu falei Ô Vini Você conhece essa pessoa aqui Aí ele Não Não tô ligado Mas talvez Essa pessoa te conheça Vamos falar desse CXP Vamos lá Olha só Primeiro um print do Silvio DB Amigão meu Print do Conan Esse cara velho Ele Ah No vídeo aquele que eu fiz Da minha vida e tal Ele mandou um depoimento gigante Contando a história dele Que legal Como ele vive de quadrinhos Que legal Como ele é um cara orgulhoso Demais Demais Eu tenho umas coisas Ah Hoje eu ganhei do Gabriel Dantas Me perdoe por te decepcionar pela décima vez Ele veio lá no meio do palco Pelota Você tá aqui Não sei o que lá Ele tem um traço muito particular É muito legal Eu quero ler Aqueles quadrinhos Que você lê numa pegada só E vamos ver Tá Galera Vamos histórias Esse deu É o que eu preciso contar Se eu me esqueço Porque eu tô com sono Encontrei Gente Eu perdi a minha folha Mas eu acho que é Paulo Eu encontrei na fila O cara Ele veio Do Paragoruguai Caraca Onde ele tá fazendo medicina Nossa Ele veio pra se desesper Os quatro dias Só que ele não tinha como Ficar num hotel Então ele comprou um bag Um negócio que ele encha E virou tipo uma Ah É uma vagina inflável Não É aquele negócio de ar Eu sei Corre pra encher Foi assim que ele definiu Não O bagulho Ele é um sofá Cama Assim Enfim Já E aí ele entra Aquele negócio Ele mostrou uma foto Ele passou Os quatro dias Dormindo lá Dormindo Na fila Do Star Wars Na fila de alguém Aí ele até brincou Que ele ia arranjar Abrigo com a galera O pessoal disse Oh Tu não vai pegar O exclusivo Ah eu não sei Tu entrou depois Não galera Eu só tô aqui Pra dormir mesmo Ele passou cinco dias Paulo Quero dizer o seguinte Então Jogou fora Levou coelho Jogou fora Mas eu tenho um problema legítimo Os quadrinhos Onde eu enfiá-lo As coisas Os quadrinhos Ah Entendeu Isso é o perigo O cara foi guerreiro Assim ó Parabéns Tu tem história pra contar Passou um perrengue Foi trabalhoso Mas E tu tem um cara demais Obrigado por me encontrar lá no evento Muito legal Muito legal Hoje eu acho que o ponto Assim emocionante Vi o Frank Miller Do Camarote lá E assim Não vi Assim Ele tava no painel Fazendo barato E eu tava longe assim Mas eu tive a oportunidade de entrar lá E enfiar Não sei como Mas eu me vi lá No Camarote Assim E vendo o homem lá O homem que ontem foi A parte amarga da Comic Con Mas assim Cara Ontem De coisa ruim mesmo Foi isso Que as grandes filas Não atrapalham mais As outras mesas Tá muito bom A organização Melhora cada ano De fato As pessoas trabalhando felizes A gente não comentou isso aqui Ah é verdade Todo funcionário tava felizão Tinha um staff giga Muito grande esse ano E velho Eles tem um esquema Bom Eu já tenho aí Cinco anos né Eles estabeleceram Um esquema de hierarquia Entre A galera Que um cobrava o outro Porque tipo Chefe do chefe Do chefe Que cobrava E era uma reação em cadeia Onde nada dava errado No sentido de O funcionário Entre essas menores Eles faziam o trabalho Perfeitamente Que o funcionário Que seria teoricamente Um pouquinho mais Sim Gerente Enfim Essas coisas Eu fiquei apavorado O que mais você pegou Eu peguei as coisas da Mino Fala Gidon ou Gidon Eu não sei Acho que é Gidon É Gidon mesmo Ah Ah é fechadinho o pacote É então Ela fechou esses três E fez um precinho melhor Então ela vendia O um tinha acabado Então só tinha o dois E o três separados Que o um acabou E aí só tinha o um Nesse pacote Que era o último pacote Aí eu falei Ah tô aqui no último dia O último pacote Vai do meu bolso Vai Mas aí eu coloquei isso Cara é muito bom assim Eu já li o um e o dois Eu te dou em outra convenção Pra tu acabar Porque eu também tava muito Na correria E ele Cara que o Jefferson Eu vou te falar A cada dia E cada minuto Que eu passo ao lado dele É um cara que eu mais admiro Mike Micone Autografou pra mim também Esse Homem-Aranha Do Chip's Adars Que agora tem que só encontrar O Chip's Adars Que é na verdade o escritor O Micone só fez a capa Mas velho Quando esse cara desenha o Homem-Aranha É um negócio surreal É muito bonito o Homem-Aranha dele Meu Deus Muito bonito Ele virou capista né Muito legal Muito legal Eu tenho só Pra falar de coisas assim Eu tenho mais uma surpresa né Mas antes Eu só queria falar É o artbook Manu Cunhas Essa artista Ela fez umas roupas Da Riachuelo Todos os tipos de mulheres É incrível E assim A Riachuelo contratou ela Pra desenhar uma linha de Pra artes Pra fazer uma linha de roupas Que é exatamente igual a capa Assim de roupas dela E bom Só mudando do assunto Manda Manda Eu queria mostrar A minha outra ignorância Que é assim O Vini junto O Vini junto O dinheirinho dele Né Pra Esquete Esquete Enfim Umas capas Antes O Neil Adams Cara incrível Maravilhoso Fui lá Peguei meu autógrafo Tirei uma foto com ele Paguei meu 60 pila Pela autógrafo E paguei 60 pila Pela foto A gente tá falando De um Beatle A gente tá falando Do Paul McCarton Como a gente falou No primeiro vídeo Vale a pena É indiscutível É indiscutível E só pra constar São dois caras Que pra mim Nessa Comic Con Mudou completamente A minha visão Eu tinha uma visão De fora Que é o Rafael Grampard E o Neil Adams Nossa São dois caras Que eu pensava Ah esses caras Parece muito elite Enfim Cheguei perto dos caras Os caras são outra coisa O Neil Adams Foi um amor O Rafael Grampard Como eu disse Outro Ele salvou A minha Assim foi O cara Que não fez a experiência Do Frank Miller Ficar Tipo ele mudou Ele fez algo Um sonho acontecer E hoje eu encontrei ele de novo E ele foi muito querido O cara É assim Tá no meu coração Velho O Rafael Grampard Só pra vocês terem uma ideia Galera Chegou num momento Que assim Veio uma equipe Eu acho que era da Ah eu não vou falar o veículo Que acho que não é legal Falar o veículo Era um veículo de comunicação Gigantesco Muito grande Assim Nível Jovem Pan Era um troço Que Enfim Aí vieram entrevistar ele Ele negou velho Os caras com a câmera Com a luz Ele Olha a fila Não vou Não vou poder E não deu entrevista E atendeu a fila inteira Sabe Não O cara é foda E o cara Isso chama bom senso E as vezes a pessoa com bom senso Pra galera que tava entrevistando Se achando Não poder Sim De invadir no meio Vai falar Ai nossa Esquadrinista aí Meio babaca Não sei o que O cara simplesmente tava sendo Tendo bom senso Com a maioria É O lance na verdade é o seguinte O que os caras deveriam ter feito Que foi o erro deles É que eles tem que agendar Sim Quando eu Vou numa fila Pra entrevistar alguém Eu agendei isso com horas de antecedência No risco hoje Pra entrevistar ele O que que eu fiz Eu peguei uma senha Fiquei Uma hora na fila Parado Peguei uma senha de fã normal Enfim De gente que Só que em vez de pegar um autógrafo Eu falei Cara O tempo que tu levaria pra me atender Eu quero te entrevistar Foi Bom Exatamente Isso chama bom senso Qualquer artista Que vai pra lá Eu fiquei muito também Na sala de imprensa Produzindo Enfim A gente tem que agendar tudo Dei agendado Por que qualista não Estranho né Porque o cara tá ali na sua frente Não vamos conversar Porque ele também tem uma agenda dele Bom Deixa eu mostrar aqui Meu Deus Eu peguei Consegui Doomsday Que Putz grila E eu vou fazer um tirão da caixa Aqui atrás Tem a Como é que é O bichão É uma caixa Xiga Gigante E assim Como todo ano eu tento fazer É pegar os exclusivos que eu gosto É E eu consegui pegar o cable E o Doomsday Que são os que eu queria E eu fiquei numa alegria Mary Dá pra ver velho Tu tá muito alegre É Agora não tem energia nem pra falar Foi a melhor Comic Con vídeo Foi a melhor de todas Cinco Anos Fazendo isso Cinco anos A gente só não fez na primeira Comic Con Obrigado por ter aqui com a gente Obrigado Obrigado por acompanhar esses vídeos Obrigado por me acompanhar no Instagram Boa No grupo do Facebook Eu consegui postar algumas vezes Obrigado por acompanhar Achados e pedidos Eu sou o Compel Pelota Muito obrigado Meu canal sempre cresce quando eu tô aqui Meu canal vai Eu acho que Meu canal é um Eu falo que é um pequeno grande Sabe Ele é minúsculo Mas quem vê E acompanha Assim Eles Estão presentes Beijo gente Valeu gente Vamos dormir? Vamos dormir Pelo amor de Deus É só Separado Ah sim Tá Tá